Olá pessoal, estamos de volta com mais um resumo da novela A Favorita. E no capítulo de segunda, Irene vai avisar que elas estão sendo filmadas e vai fingir discutir com Flora. Ela manda Flora se livrar do rastreador e Simval acorde a Irene que finge passar mal. Lara não encontra Flora e Irene diz a Dona Tela que não conseguiu se controlar. Flora vai encontrar o chip colado na alça de sua bolsa e Gonçalo vai se interessar em comprar terras. Gonçalo vai ver um beijo trocado entre Dodd e Tina e conta para Irene. Ela manda ele ficar de olho em Dodd e Deddina vai reclamar porque Shiva ouve música na hora da aula. Shiva vai desobedecer Elias e Didu vai chegar em casa embriagado. Dona Tela vai a casa de Lorena visitar Lara. E Cassiano se irrita ao ver que Dona Tela começa a tirar da bolsa uma comida especial para Lara. Dona Tela vai implorar para Lara voltar para casa. E Catarina briga com Mariano por ter passado a noite na rua. Leonardo reclama da comida. E Augusto César fica magoado quando Shiva diz que ele precisa parar de falar sobre discos voadores. Romildo lê uma crônica que Zé Bob escreveu o acusando nas entrelinhas. Zé Bob vai ser abordado por dois homens mal encarados. Alicia e Harley fazem uma performance em um evento. Gonçalo vai contratar Edivaldo a pedido de Didu. E Dodd não vai se encontrar com Tina que chora. Flora ajuda Zé Bob e ele conta que no dia do show estava brigando com Dona Tela. Arlete diz a Gonçalo que não confiaria integralmente em Dodd. Lara e Cassiano saem para uma expedição em cavernas. Irene avisa Flora. Dona Tela segue Flora e descobre que ela deu sua bolsa para a camareira do hotel. Lara vai ficar feliz ao ver Flora pronta para ir à excursão. No capítulo de terça, Dona Tela vai chorar, lembrando do filho que completaria 20 anos. Arlete diz a Gonçalo que Tina está apaixonada por Dodd, mas não é a sua cúmplice. Gonçalo manda Norton fazer contato com Brandão. E Lazinho compra as terras de Brandão e avisa Dodd. Dodd mostra-se impaciente com Dona Tela e Flora se esquiva de tirar fotos. Lara diz que gostaria que Dona Tela pensasse como Flora e aprovasse Cassiano. Orlandinho vai dizer a Harley que também tem um lado sensível e Harley vai fugir de Orlandinho. Silene passa mal ao saber que Harley estava com a Alicia fazendo uma performance. Damião ouve Leonardo sugerindo a Norton alguns colegas que podem ser demitidos. Vai acontecer uma explosão na escola de triunfo e Dedina leva as crianças para fora e Elias entra no prédio para salvar as outras pessoas. Romildo não se abala ao ser avisado que a escola construída por ele pegou fogo. Ele pergunta quanto Rita quer para se casar com Didu. Rita reage indignada e vai embora e Romildo admira a atitude de Rita. Coppola vai discutir com Leonardo por causa das demissões. E Leonardo vai expulsar Coppola que convida Catarina para vir com ele. Catarina prefere ficar ao lado do marido. E Zé Bob e Maíra cumprimentam Elias pela coragem. Dodi vai terminar tudo com Tina e Romildo visita Arlete e leva um livro de presente. Lara diz a Flora que tem a impressão que elas se conhecem há bastante tempo. Já na quarta-feira Tina conta para Arlete que Dodi comprou as terras que Gonçalo queria adquirir. Arlete passará informação para Gonçalo e Lara vai se impressionar com a caverna que Flora lhe mostra. Irene vai insistir que Donatella deve ser cúmplice de Dodi, mas Gonçalo não acredita. Silveirinha consola Donatella que diz se sentir muito sozinha. Donatella e Silveirinha vão relembrar os shows da dupla Faísca e Espoleta. E Zé Bob insiste em entrevistar Elias. Elias comenta que a condição precária do hospital é culpa das obras feitas por Romildo. E Didu se revolta com Romildo por ter oferecido dinheiro a Rita. Arlete se irrita por Romildo mandar consertar o encanamento de sua casa. E Donatella e Silveirinha comem sanduíche em um boteco que frequentavam no passado. Zé Bob vai se surpreender ao dar de cara com Donatella e os dois acabam discutindo. Ela se arrisca para salvar uma criança que quase é atropelada. E Zé Bob guarda uma pulseira que ela deixa cair. Baíra diz que existe uma química muito forte entre Zé Bob e Donatella. Silene não se conforma com o novo comportamento de Halley. E Leonardo e Átila discutem. Céu reclama da vida e Gonçalo vai providenciar uma mala com dinheiro falso para dar de sinal a Lazinho, comparsa de Dodge. Lara e Flora vão mergulhar na gruta e Donatella tem um mau pressentimento. Gonçalo e Norton flagram Dodge, escondendo a mala com dinheiro. Lara quase se afoga, mas é salva por Flora. E ela decide sozinha procurar a saída da gruta. E se você está curtindo o nosso resumo, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos. E vamos para mais um capítulo, dessa vez o de quinta-feira. Gonçalo manda Dodge sair de sua casa imediatamente. Flora vai resgatar Lara e indica a saída. Cassiano ajuda Lara, que agradece Flora por salvar sua vida. Maíra insiste que Zé Bob deve devolver a pulseira de Donatella. Donatella vai sair para esparecer e Silveirinha diz a Zé Bob onde Donatella está. Gonçalo diz a Irene que Donatella é inocente e Dodge fica possesso ao se confrontar com Irene e Gonçalo. Silveirinha vai assistir a tudo escondido. Norton vai avisar aos operários que Leonardo é o novo chefe. Vanderlei conta que é viúvo e Catarina acredita que ele é o seu admirador secreto. Lorena vai contar a Coppola que seu plano funcionou e que Catarina ficou encantada com o admirador. Zé Bob vai devolver a pulseira de Donatella e ela se recusa a dar novas entrevistas para Zé Bob. Shiva vibra ao ver a foto de Elias na primeira página do jornal. Orlandinho diz a Harley que resolveu mudar de vida e Alice encoraja de Du a procurar Rita. Augusto acredita que Elias vai virar celebridade. Zé Bob beija Donatella. Coppola vai encomendar flores para Catarina e pede segredo ao vendedor. Catarina fica radiante com as flores. Irene aconselha Flora a contar toda a verdade para Lara. Gonçalo e Irene contam sobre Dod para Lara e ela se preocupa com Donatella. Rita vai aceitar convite de Didu para sair. Romildo se declara para Arlete e ela diz que jamais se envolveria com ele. Flora irá à casa de Zé Bob e Donatella vai abraçar Lara carinhosamente. Gonçalo conta para Donatella que expulsou Dod. Já no capítulo de sexta, Donatella vai ficar chocada com a notícia. Donatella manda chamar Dod, pois exige que ele conte a verdade na frente de todos. Flora vai perceber um perfume de mulher em Zé Bob e Donatella diz a Dod que o casamento entre eles acabou. Dod vai dizer que se cansou de ser injustiçado na empresa. Donatella faz questão de fazer as malas de Dod para ele não levar nada além do que merece. Flora garante que Zé Bob ainda vai se apaixonar por ela e Rita e Didu jogam boliche. Lara vai tentar acalmar Donatella que joga as roupas de Dod pela janela. Dod garante que Donatella vai se arrepender e Gonçalo não se conforma por Irene duvidar de Donatella. Lara diz que vai ficar ao lado de Donatella neste momento em que ela precisa. Didu quer dar um carro de presente para Rita que vai ficar ofendida. Ela manda ele não procurar mais. Elias fica tímido diante do sucesso. Romildo vai convidar Elias para ser assessor de Didu e ele ficará indignado. Lara reage mal quando Irene comenta que Donatella pode ser clúmplice de Dod. Catarina diz que se arrumou para Leonardo e ele é totalmente indiferente. Flora vai marcar encontro com Lara e Lara dará um presente para Flora. Lara diz que sua mãe saiu da prisão e nem quis conhecê-la e por isso não tem perdão. Vamos finalizando mais um resumo semanal da novela favorita. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Ficou por aqui e até o próximo vídeo. Ficou por aqui. Obrigado.